Se tem uma doença que espalha fácil é a tal da gripe. A aglomeração de gente e pouca circulação de ar facilita a multiplicação do vírus. Seu José tem 69 anos e se preocupa com a gripe. Foi cedinho ao posto acompanhado da mulher para se imunizar. Na nossa idade, a gente sabe que uma gripe é uma doença que pode ter consequências fatais. Então essa prevenção é importante justamente por causa disso. Mas nem todo mundo segue o exemplo de José. A procura pela vacina contra a gripe continua pequena nos postos de saúde de todo o Brasil. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, apenas 58% do público-alvo já foi vacinado. Devem vacinar crianças pequenas, idosos com mais de 60 anos, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, profissionais de saúde, professores, funcionários do sistema prisional, jovens que estejam cumprindo medidas socioeducativas e indígenas. Nós precisamos justamente que elas se vacinem para que nós possamos manter o número baixo de casos, o número baixo de óbitos de gripe neste ano de 2017. A meta neste ano é vacinar 90% do público-alvo até o final da campanha. O Ministério da Saúde comprou 60 milhões de doses para garantir estoque suficiente da vacina em todo o país. Quem faz parte do grupo prioritário e ainda não se vacinou contra a gripe tem até esta sexta-feira para ir a um posto e garantir a sua proteção. De acordo com o Ministério, é fundamental que as pessoas se vacinem neste momento para estarem protegidas durante o inverno, quando os diversos vírus da influência começam a circular com maior intensidade. Em geral, quando a gente tem campanha, serviços de saúde e as salas de vacina se organizam para receber um público maior. Então, quem optar por se vacinar durante a campanha vai encontrar uma sala de vacina mais preparada para recebê-los de forma mais rápida. Segundo especialistas, a vacina contra influência é segura, além de ser uma das medidas mais eficazes na prevenção de complicações e casos graves de gripe.